e aí pessoal tudo bem com vocês pedindo para você já se inscrever em nosso canal daquela força para gente para mostrar eu vou mostrar para vocês aqui uma roça de milho bem bacana aqui do vizinho aqui da minha sogra e eu vou mostrar também só uma cacimba bem antiga que tem aqui ó essa cacimba aqui bem bem antiga acho que eu era bem bem novinha ainda pessoal vim buscar água aqui e ela tá vocês verem bastante água aí para vocês verem ela acho que tem aqui uns quase 10 metros de profundidade mas ela tá bem cheia por conta da água por conta da chuva aí aí pessoal pegar água para encher aquela caixa ali para dar a rugada aí ó vocês verem aqui tem uns pés indicando aqui e os terrenos aqui é bem bom para cana e aí ele já pega água aqui da cacimba e moe as cana aí tem uma mocinha ali que é papai e e é a mocinha entra aqui vai brincar mas miguel lá vai vai lá você tá aqui com as ferrola o que eu passar ele aqui passa passa para cá é fundo de mais que nem é fundo não não e anda com papai e pronto já peguei a moça aqui aí eu vou mostrar para vocês os milho aí como é que tá ficando bonito o pezinho mandioca aqui e tal e vai com a vô de mim bonito aí o tempo hoje está formando para chuva aí aqui é a comunidade de Jataí município de Botuporã ali tem um ranchinho ali do dono desse terreno aqui do outro lado então é isso aí pessoal mais um vídeo bem bacana aí ali os vizinhos tem uns pés de coqueiro bem antigo também então é isso aí espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo vídeo aí um abração para todos